Estamos chegando! Agora! Clube! Clube do Caipirão! Abrindo o baú da música sertaneja! O programa do Madão! Opa, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga! Estamos chegando com o nosso Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio! Junto com os grandes clássicos da nossa canção, vamos passar momentos muito especiais, recordando aquelas modas do fundo do baú! E nós vamos juntos, juntinhos com os clássicos da nossa canção, sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju, para o que você está fazendo, aumenta o volume do rádio com a proteção de Deus, estamos chegando! Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar, se foi sorte ou azar, viver comigo, o que foi afinal, se foi bom ou A razão desta casa? Pergunte a ela. Amante, amigo, quer saber quem jogou, o amor que jurou, pela janela. Quem primeiro esqueceu, tudo o que prometeu, pergunte a ela. Amante, amigo, quer saber quem jogou, o amor que jurou, pela janela. Pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga a resposta Lobagem, se tudo acabou Pergunte a ela se tem na lembrança Um nome naquela aliança Aquela que ninguém usou Ela deve explicar Se foi sorte ou azar Viver comigo O que foi afinal Se foi lá ou foi mal Amante e amigo Quer saber que jogou O amor que jogou pela janela Quem primeiro esqueceu Todo o que prometeu Pergunte a ela Amigo Pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga a resposta Lobagem, se tudo acabou Pergunte a ela se tem na lembrança Um nome naquela aliança Aquela que ninguém usou Você ouve Clube do Caipirão Clube do Caipirão Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desse A gente se encontra pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão sozinha Que saudade de você Que saudade 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 de você Que saudade de você Mas ainda resta a esperança De você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade Que saudade De você Saudade 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 De você Que saudade De você Que saudade Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Café e modão A Juju vem trazendo um cafezão cabeceira pra nós Obrigado Juju Doçado com rapadura Moda dos tropeiros É bom demais E o próximo sucesso já tá no jeito O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Agora no jeito Estrela da Madrugada Tião Carreiro e Pardinho É o Clube do Caipirão Quarto Quarto É o Diário de Amor Eu morri de Amor Eu morri de Amor Quarto Quarto Dos meus loucos desejos Mil carícias e beijos Hoje eu vi Hoje eu vi acabar Quarto A solidão e a ceia O Abajur O Abajur ainda clareia Era ela Era ela A razão da minha vida A minha flor mais querida Que o destino me deu e tomou Foi fiela Entre as flores e a mais procurada É a estrela da madrugada Que no céu do meu sonho acabou Era ela A razão da minha vida A minha flor mais querida Que o destino me deu e tomou Hoje ela Entre as flores e a mais procurada É a estrela da madrugada Que no céu do meu sonho acabou No Clube do Caipirão Clube Tem mais modão Clube do Caipirão Conta pra mim sua história Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Eu sei Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Dura E Marília Mendonça Junto Quem aguenta, viu? Aceita que dói menos Marília, canta agora Vai lá Quero ver você Tenho tanta liberdade Mas outro amor Pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dele Chorando Eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Chorando Eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que o Parada Dura No Clube do Caipirão Clube Tem mais modão Clube do Caipirão No Clube do Caipirão Na solidão do meu pé O meu coração reclama Por amar quem tá distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faz Querer o amor impossível Se o lembrar me faz sofrer Esquecer é preferível Do que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Hora distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós recorridas Apague com a mão do tempo Os nossos astros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado O que adianta querer bem 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 Os nossos astros deixados Como flores que secaram Como flores que secaram O que adianta querer bem O que adianta querer bem Já já eu volto com muito mais Você está ouvindo Clube do Caipirão Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio é superior A todos os outros veículos De comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina Para o passeio e para o trabalho É berra boi Ô, compadre Que botina chique é essa Que você está usando? É botina berra boi, compadre Aguenta o sol, chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora a berra boi Também tem uma linha de botas Country e Texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas de verdade É berra boi Você está ouvindo Clube do Caipirão É o nosso Clube do Caipirão O maior programa sertanejo Raiz do rádio Com os grandes clássicos A nossa canção Junto com você Ótima tarde O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Caminhoneiro é o nome da canção Sucesso de Roberto Carlos Com Chitãozinho e Chororó Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e esterração Quando chove o limpador desliza Vai e vem no para-brisa Bate igual o meu coração Doido ver no doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olha o horizonte Olha o horizonte Vou em frente Tô com Deus Tô contente Meu caminho Eu sigo em paz Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada Todo dia nessa estrada No clube do caipirão Clube Tem mais modão Por causa de você Eu me apeguei na viola Pra te esquecer Quando cê foi embora Quando cê foi embora Me remoendo estou Com este sentimento De te encontrar A qualquer custo O tempo não vai arrancar De mim esta louca vontade Louco de saudade Tô tentando me virar Sozinho sou Tão ordinário Sem você Sem você Sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui Embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo Digo não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo E o desejo é meu E seu Já dizem já Ajuda eu Meus compadres Senão eu morro De saudade Morro de saudade Estou Tentando me virar Sozinho sou Tão ordinário Sem você Sem você Talvez você Queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui Embriagando Tô Escutando os modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo Não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo É meu E seu Tô aqui E se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Clube do Caipirão Clube do Caipirão no Youtube Todos os programas A gente posta na íntegra lá Pra você ouvir Em outros momentos Siga também a gente Nas redes sociais Caipirão Locutor Tajo é Caipirão Locutor Facebook, Instagram Tem no Youtube também Tem Tik Tok Kawai É as redes sociais Junto com a música sertaneja Pra manter firme A bandeira do nosso Cancioneiro Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão É só modão No Clube do Caipirão Como esse aqui Lembra? Viu os seus olhos Brilhando de tanto amor Então Resolvi me entregar Completamente Você se tomou o meu mundo E a mais pura é verdade Felicidade Eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri No momento Enquanto em quem fiquei Sabendo Que lhe pedindo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu Por que me traiu Desse jeito? Vem arrancar Esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Quase morri No momento No momento em que fiquei Vem arrancar Vem arrancar Esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Rádio Cúbido caipirão Cúbido caipirão A lua vai O chão vermelho O meu lugar A tarde cai A noite vem Viola entoa Encanta alguém Eu quero me perder Nos olhos negros da morena Fazer do teu abraço Abrigo minha tenda A solidão é coisa ruim Minha pequena Tudo que eu quero é ser feliz Não me condena Eu quero me perder Nos olhos negros da morena Fazer do teu abraço Abrigo minha tenda A solidão é coisa ruim Minha pequena Tudo que eu quero é ser feliz Não me condena Rio calmo Estrelação De um brilho raro Cadente ou não E as moças vêm De pés no chão Sereno Sereno Rizos Lua Acertão Eu quero me perder Nos olhos negros da morena Fazer do teu abraço Abrigo minha tenda A solidão é coisa ruim Minha pequena Tudo que eu quero é ser feliz Não me condena Eu quero me perder Nos olhos negros da morena Fazer do teu abraço Abrigo minha tenda A solidão é coisa ruim Minha pequena Tudo que eu quero é ser feliz Não me condena Eu quero me perder Nos olhos negros da morena Fazer do teu abraço Abrigo minha tenda A solidão é coisa ruim Minha pequena Tudo que eu quero é ser feliz Não me condena Clube do Caipirão O programa do modão No Piário da Coruja Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos os outros Veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina Para o passeio Para o trabalho É Berra Boi Ô, compadre Que butina chique é essa Que você está usando? É butina Berra Boi, compadre Aguento sol, chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora a Berra Boi Também tem uma linha de botas Country e Texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas e Verdade É Berra Boi Você está ouvindo Clube do Caipirão Já estamos de volta Com o nosso Clube do Caipirão Nesta super quinta-feira Dia de TBT Uma ótima tarde pra você Clube O clube da música sertaneja Clube do Caipirão O Luquinha já sinalizou Tem sucesso pra gente ouvir Bonita composição do Alexandre E do Rick Sucesso de João Paulo e Daniel Hoje eu sei Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Bem, eu te esqueci o tanto Nos lugares só onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu sei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto ar e vento O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares só onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto ar e vento O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Clube! Clube do Caipirão! Amiga, essa noite eu vim Pra falar contigo A sua magia Precisamos parar por aqui Ou abrir o jogo Sei que não é fácil Viver assim Entre dois amores Na verdade Somos traidores Entre nossas vidas Outro alguém existe A traição É um caminho De ida sem volta Quem mais sofre Nessa aventura É quem a gente ama Não fomos feitos Um para o outro A verdade É que sentimos bem Quando estamos Cheios de desejo Em uma cama Vista a sua roupa Que eu já decidi É a última noite Que eu venho aqui Não vou mais voltar Sei que vai doer Nossa despedida Peço por favor Siga a sua vida E eu com certeza Seguirei a minha Não vou mais chorar Chega pra nós dois É o fim da linha Vista a sua roupa Que eu já decidi É a última noite Que eu venho aqui Não vou mais voltar Sei que vai doer Nossa despedida Peço por favor Siga a sua vida E eu com certeza Seguirei a minha Não vou mais chorar Chega pra nós dois É o fim da linha Clube do Caipirão Clube do Caipirão O programa do modão Fala Caipirão E convidar você Para seguir as nossas Redes sociais Facebook, Instagram, Kawai, TikTok, YouTube É Caipirão Locutor Beleza? Tem também o do Clube do Caipirão A gente não é série nem novela Mas segue a gente por lá Beleza? Sempre te apostando Umas novidades Da música sertaneja Algumas curiosidades Vale a pena dar uma conferida Nas nossas redes sociais Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão O Luquinha sinalizou Já tem moda no jeito Vamos recordar Clube do Caipirão Clube do Caipirão Todo amor parece No começo Um mar de rosas Mas é triste Numa lágrima Que cai É uma chama É uma chama Que se espalha Feito fogo Sobre a palha E destrói tudo De pressa Até demais Amar É como ter um sonho E despertar Com medo De chorar Quando grande amor Se faz De tudo A gente pensa Seja a paz É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos Nos caminhos Do amor Maravilhosa Maravilhosa Construção Que enlouquece O coração Alguém fica apaixonado Sempre quando Um grande amor Se faz Os nossos sonhos Estão crescendo Mais Porque a saudade Tem Mil amores Quando a dor De longe Num olhar Que está distante A lembrança Deixa o coração Fugir A procurar Pela cidade Um amor Que na verdade Mesmo longe Continua Sempre aqui Amar É uma fantasia Quando a gente Finge Ser Feliz Quando um grande amor Se faz De toda a gente Pensa Ser capaz Que ninguém No mundo Vai Ter tanto tempo Pra viver Em paz Quando o amor Chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre E quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade fez Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Clube do Caipirão Clube do Caipirão A distância é flecha certeira Que o destino cruel Que o destino cruel atirou Sem piedade cruzando o espaço Com o tempo se envenenou Pobre alvo Pobre alvo foi meu coração Alvejado sangrando de dor Eu quisera ser pássaro livre Pra cruzar o espaço também E com minhas penas perfumadas Ir buscar meu querido bem Na distância é muro de pedra Que o acaso constrói gratuito Com capricho erguendo bem alto Como fosse chegar no infinito Esquecendo o que está destruindo Um castelo de amor Um castelo de amor tão bonito Eu quisera ser pássaro livre Pra cruzar o espaço também E com minhas penas perfumadas E buscar meu querido bem Você ouve Clube do Caipirão É final de tarde, começo de noite Tem gente já tomando uma Tem outros que vão tomar uma geladinha mais tarde Vão beber sempre com moderação, né? Outros já vão jantar Outros já jantaram E assim vai, nessa toalha é final de tarde E assim mesmo Tem gente tomando um cafezão Tem gente tomando um mate amargo Um tereré gelado No estilo Mato Grosso do Sul E assim nós vamos com os grandes sucessos Da nossa música O Luquinha já sinalizou Tem mais um jeito ali, ó Você lembra dessa aqui, ó? Com a rainha do meu destino Fui conhecer o Jardim de Alá Onde nas flores, nas madrugadas Ainda canta o sábio Tardes morenas de Mato Grosso A paz do mundo Achei por lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo triste da despedida Chora a viola lá do trispinho Deixei o mato grosso do norte Mas pela deusa chorando eu vim Eu disse pra ela um simples verso O universo sorriu pra mim Minha viola brilhou nos tantos Devido aos bandos de pirilampos Os verdes campos lá de coxinha A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando Por que será que quero outro alguém Mais um amor assim repentino Às vezes vale por mais se sem Notei de modo tão caprichoso Naquele lindo rosto charmoso Olhar manhoso de quem quer ver Adeus rainha maturocense Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva e escultural Estátua viva e escultural Adeus menina de fala franca Que tem a graça, beleza e banca Da garça branca do Pantanal Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho Um vestido velho da mulher amada Eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Clube do Caipirão Clube do Caipirão É o nosso Clube do Caipirão Com os clássicos da nossa canção Uma pausa ligeira Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio é superior A todos os outros veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina Para o passeio Para o trabalho É Berraboi Ô, compadre Que butina chique é essa Que você está usando? É butina Berraboi, compadre Aguenta o sol Chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora A Berraboi Também tem uma linha de botas Country E Texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas de verdade É Berraboi Você está ouvindo Clube do Caipirão Já estamos de volta Com o nosso Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja O Clube da música sertaneja É o Clube do Caipirão Vamos ouvir o Lobo da Estrada Com o Sérgio Reis Cortando a noite um farol solitário Um ronco forte que se ouve bem distante Sempre traçando seu próprio itinerário Ele cruza a madrugada Lá vai o Lobo da Estrada 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 Segundo as lendas Do Brasil rotoviário Nunca se viu Cavalo tão poçante E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao Lobo da Estrada Lobo da Estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o Lobo da Estrada Lobo da Estrada Quando ele passa Em frente às casas de família O pai obriga a filha A dormir antes do horário E a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Reza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da Estrada 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 E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Lobo da Estrada Lobo da Estrada Lobo da Estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem o vento frio do cerrado Lá vai o Lobo da Estrada 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 Clube do Caipirão Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu banco escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Clube do Caipirão Clube do Caipirão Tá na hora de tomar um Tererézão gelado, hein? Tererézão é sempre bem-vindo, não tem hora, não tem lugar E junto numa boa companhia é melhor ainda, junto com os companheiros Vamos tomar num Tererézão, escutando uns modão das antigas Todas as vezes que entro na sala E fico olhando o tapete A lembrança coloca em meu peito A saudade de um amor perdido Sobre esse mesmo tapete Estive ao lado da mulher amada Tal qual a noite e a lua Ela também se foi na madrugada Tapete colorido Você sabe tudo Mas continua tudo Sem nada a dizer Aquela mesma noite Você foi à cama E aqueceu a chama Do nosso prazer Há tempo que a minha cama Foi atirada no abandono Somente sobre o tapete Eu consigo encontrar o sono Parece que o perfume dela Continua em suas entranhas É como a sua linda imagem Que dia e noite me acompanha Tapete colorido Você sabe tudo Mas continua tudo Sem nada a dizer Aquela mesma noite Você foi à cama E aqueceu a chama Do nosso prazer Você está ouvindo Clube do Caipirão Eu tentei Abri meu mundo inteiro Abri meu mundo inteiro A ela Do meu carinho Eu fiz abrigo Para mantê-la comigo Dentro do meu coração Dentro do meu coração Eu fiz abrigo E aqueceu a chama Se ela quer um novo sonho Eu fiz abrigo Que você sei que não há Não tem Te impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz E quanto mais E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim Não quis explicar Eu tentei Mas não mudei Mas não mudei seu sentimento Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela fez Se ela não quis ficar comigo E foi você E ela escreve Se ela quer Se ela quer Um novo sonho Para viver É um direito Seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure Se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem Te impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Clube do Caipirão É tradição sertaneja Balango benço, Caipirão! O pessoal me pergunta Onde é que eu acho Essas modas antigas Que a gente toca aqui No programa Eu sempre colecionei Fitas e discos antigos E grande parte Desse acervo Eu digitalizei Para a gente poder ouvir Com qualidade aqui No Clube do Caipirão E para quem gosta E tiver interesse Eu estou disponibilizando Parte desse arquivo Em pendrive E link Para ser baixado No computador Manda mensagem No WhatsApp Código diário Dezoito Nove nove meia quatro três treze oito sete DDD dezoito Nove nove meia quatro três treze oito sete Pendrive de modão do Clube do Caipirão Dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Esquecido o nome da canção De mil novecentos e setenta e sete Abrindo o baú Com o milionário E José Rico Meu amor Faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho Vivo como você sabe Solução do dia e noite Por não ter felicidade Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de me esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Copiei para dizer Que esqueci de me esquecer Mas de me amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encante com saúde Cheia de satisfação Será grande o meu prazer Ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado O seu bem eu sempre quis Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de me esquecer Estas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de me esquecer Mas de me amar eu não esqueço No Clube do Caipirão Clube! Tem mais modão! Clube do Caipirão! 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 Fiquei em casa cuidando do neném Pra minha esposa sair pra dançar forró O Pinho Pinho não é da conta de ninguém Ela pediu um dia que eu tive dó Mulher bonita igual a minha ninguém tem O povo sabe que ela é o meu xadó Longe de mim o meu amor não aponta Afinal de contas foi uma noite só Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar porró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, babó Ela saiu com o direito adquirido Fui um perdido, hoje sou um homem bom Quantas noites eu cheguei de madrugada Com a camisa manchada, lambuzada de batom Eu expliquei, ela entendeu, eu não esqueço Eu reconheço que já apontei demais Por isso mesmo faço tudo que ela quer E entre marido e mulher os direitos são iguais Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar porró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, babó Tenho certeza que dou conta do recado Nenhum Ricardo nela vai passar a mão A gente vive em uma democracia Em casa só alegria sem chão pro Ricardão Não fui com ela por causa do neném Não sou babá, mas acredito no meu trato Eu troco fralda e esquento uma madeira Não escuto paladeira pra ninguém me enxergar o saco Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar porró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, babó Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa com a bebê dança porró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi com o forró e a babá com o forró Clube do Caipirão, o programa do modão Bem meus amigos, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Clube do Caipirão Com os grandes clássicos da nossa música sertaneja Sonoplastia foi do Zé Luquinha Acessoria e produção da Dona Juju Em nome da nossa equipe eu agradeço você pelo carinho, pela sintonia, pela audiência Aqui com o nosso programa Fique com Deus, com ele eu também vou indo e até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão De volta amanhã na programação